Olá, eu sou a Lara, advogada aqui na Consolid. E hoje eu vim falar sobre um caso famoso de disputa de registro de marcas entre a Brama e Itaipava. São cervejarias do grupo Ambev e do grupo Petrópolis. A Ambev entrou na justiça para impedir o uso de embalagem da cerveja Itaipava, que confundia o público consumidor, pois utilizava a cor empregada anteriormente nas latas da Brama, caracterizando então a concorrente desleal e o plástico. A Itaipava então foi proibida de vender suas latas vermelhas e obrigada a retirar as que já estavam no mercado em até 30 dias. Se as embalagens voltassem a ser comercializadas, a marca pagaria multas diárias pelo descumprimento da sentença judicial. E o que juridicamente aconteceu nesse caso? Como as embalagens utilizadas eram muito semelhantes, havia a probabilidade do público consumidor associar indevidamente uma marca à outra. Em decorrência da fama e prestígio que a Brama já possuía junto ao público consumidor, a Itaipava, fazendo uso de uma embalagem parecida, poderia tirar proveito desse reconhecimento adquirido pela Brama ao longo do tempo, trazendo prejuízos à Brama. No mundo das marcas, há muitos duelos de concorrência desleal, mas quando há o registro da marca no INPI, a disputa se torna séria. Se o seu desejo é investir sem medo, registre a sua marca. Assim, você não corre o risco de usar indevidamente a marca alheia ou também permitir que a sua fique disponível no mercado. Esse foi o Alerta de hoje. Para saber mais sobre assuntos relacionados, nos siga nas redes sociais e se mantenha informado. Até logo!